Olá pessoal, tudo bem? Estou anório, mais uma vez estou aqui me ensinando um pouquinho de aula para vocês, um pouquinho de conhecimento vou falar na aula de hoje do sistema de segurança eletrônico, que é o sistema de alarme, ok? quais são os equipamentos necessários para a criação do sistema de alarme isso tudo eu vou passar para vocês agora aqui ok? as aulas anteriores eu me iniciei para vocês falando sobre o CFTV, circuito fechado de televisão simplificando para vocês a parte teórica, como buscar as imagens e instalação também, tá bom? e se você quiser aprender mais assista o vídeo, assista os demais vídeos, né? se inscreva no canal e compartilha também deixe seu comentário se você gostou ou não gostou, isso aí é muito importante para o canal crescer, ok? então vamos lá quais são os equipamentos necessários para a criação do sistema de alarme? então está tudo aqui na aula para vocês, central de alarme bateria teclado, sensores botão de pânico e o controle remoto ok? trouxe para vocês aqui para vocês conhecerem né? esses equipamentos beleza? então eu tenho aqui a central de alarme tá bom? o teclado no caso já está incorporado aqui esse modelinho aqui e esse essa central esse sistema de alarme aqui é para sensores sem fio também, tá bom? posso ligar sensor com fio ou sem fio tá bom? então aqui nesse caso é para sensor sem fio eu posso ligar ele beleza? depois eu vou fazer a instalação também em outro vídeo eu vou fazer a instalação e vou usar sensor sem fio nós vamos fazer a configuração junto beleza? aqui no caso né? eu abro a central então para vocês entenderem dentro da central né? vai a bateria beleza? então dentro da central a bateria essa parte da bateria pessoal é para sustentar o sistema de alarme no caso da ausência de energia ok? nós temos aqui também o sensor sensor padrão mesmo coloca lá no ângulo legal bacana no canto normalmente no canto da parede e se tiver passagem na frente dele ele vai acionar o led vermelho tá bom? eu tenho sensor aqui no caso sensor de abertura vai em portas e janelas a partir do momento que eu configurei ele porque a pilha ele vai disparar e vai emitir o sinal para a central e por sua vez a central vai enviar para a sirene para emitir o sinal sonoro ok? eu posso ligar também essa central no caso na linha telefônica no caso disparar o alarme vai trocar vai trocar aí para mim no telefone beleza? sensores bateria afiação se caso quiser ligar com um fio né? mas nós vamos fazer a instalação desse sensor sem fio beleza? então esses aqui são né? os equipamentos necessários tenho também aqui a botoeira posso usar também como botão de fone tenho também aqui o controle remoto tá bom? esse controle remoto desse modelinho aqui de sistema de segurança que é a central eu posso segurar o botão alguns segundos e automaticamente vai emitir o sinal para a central a central vai ligar no telefone também emitir para a central no outro aumento no caso por exemplo né? essa parte aqui é o sistema de segurança eletrônica que é o sistema de alarme lógico que os sensores né? existem vários tipos de sensores tem sensores de fecho tem sensores de abertura eu mostrei de passagem eu mostrei tem sensores do modelo anti-mascaramento tem sensores do modelo do coelimento tem vários tipos de sensores tá bom? então é isso que eu tenho que passar para vocês hoje a parte teórica é isso mesmo é bem rapidinho tá mais na parte na parte da prática vai ser um pouco mais demorado mas vocês vão aprender como fazer a instalação como fazer a configuração também da central junto com os equipamentos ok? então obrigado por tudo deixa um like lá no canal deixa o seu comentário se quiser tá bom? se inscreva no canal também compartilha obrigado por tudo que Deus abençoe todos